Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer a Missa Fashion, que fica aqui na rua Silvia Teles 283. A Missa, gente, trabalha com moda boutique, tem peças lindíssimas e com tecidos refinados. Tenho certeza que você que trabalha com esse tipo de produto na sua loja vai fazer muito sucesso entregando para o seu cliente um produto de qualidade. Já vou fazer para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bom pessoal, vou começar mostrando para vocês aqui os modelos que estão na vitrine e já já a gente entra lá na loja para ver mais coisas legais. Gente, aqui ela trabalha com produto de qualidade, como falei para você, o olhinho dela, dá até para ver aqui, eu não sei se consegue captar essa imagem, vocês vão conseguir sentir, mas é muito legal o toque. Então assim, ó, croppeds ela tem a partir de R$ 49,90, shorts a partir de R$ 39,90. Esse, por exemplo, no godê vai ser R$ 49,90, tá? Os vestidos ela vai ter a partir de R$ 59,90 e o macacão a partir de R$ 79,90. Então o que eu vou fazer aqui? Em vez de falar o preço de peça por peça, eu já dei uma média, mas assim, vamos falar que a peça mais barata sairia em torno de R$ 39,90 e a peça mais cara, tá? Que seria os vestidos longos, sairia na média de R$ 99,00 no atacado. Então eu vou convidar vocês para entrar aqui na loja, para me poder mostrar um pouquinho mais do que eles têm de coleção, porque eles trabalham com produto assim, muito bonito mesmo, ó. Já vou falar o que me encantou aqui logo de cara. Olha que linda essa saia, gente, que arraso. Maravilhosa, né? Perfeita. Perfeita. Já está passando para você aí agora o WhatsApp do pessoal aqui da Missia, para você poder fazer o seu pedido online, tá? Pedindo 12 pecinhas variadas. Eles vão enviar para você para todo o Brasil. Você pode pedir para eles agora pelo WhatsApp que está passando aí na tela, tá bom? O catálogo deles online, eles mandam o catálogo com tudo que chegou. Aqui sempre chega muita novidade. Deixa eu mostrar um pouquinho mais de rosa aqui, depois nós vamos para as peças na cor branca. Olha só, gente, que linda essa calça. Calça de linho maravilhosa, modelo com elastecos em cima, olha. Barrinha virada, muito bacana mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha que lindo esse macacão de linho. A gente viu o modelo dele no verde, que está lá na manequim. Olha esse aqui. Deixa eu pegar aqui agora no branco. Olha só que lindo. Uma gracinha, né? Parece bem... Bem fresquinho, né? Aqui, ó. Saia branca. Olha que linda essa saia, gente. De linho, muito linda. Com fenda, ó. Olha, não deixe também, gente, de acompanhar a Missia nas redes sociais, tá? Porque eles, tudo que chega aqui na loja, tá? Tem a fotografia já com as modelos disponível para você acompanhar pelas redes sociais e fazer o seu pedido online. Ou, se você preferir, venha aqui no Brás, não deixe de visitar a loja deles aqui na rua Silvia Telles. É uma loja muito bacana, gente, de você andar tranquila, com segurança, calçada boa. Aqui é tudo de bom, gente. Adoro a Silvia Telles. Não tem confusão, é bem tranquilo mesmo. Uma rua maravilhosa para você andar aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa outra combinação da saia, que linda. Lá já não falta. Lá já não falta, mas as combinações deles são lindas, né, gente? Deixa eu ver esse macacão. Olha que lindo esse macacão de linho, ó. Perfeito. Vamos ver aqui, ó. Peguei agora. Olha essa cor. Cor da Lívia. Olha que lindo. Adoro. Lindo esse aqui, né? Perfeito. Perfeito. Gente, olha, mas eu vou falar para vocês, o tecido deles é muito bom mesmo, viu? Tecido bacana. Um pretinho básico. Olha que lindo aqui o detalhe do botão. Deixa eu pegar aqui. Olha que lindo esse macacão, gente, também, ó. Que graça. Deixa eu ver aqui. Agora vamos ver aqui alguns longos. Vamos ver. Esse aqui, ó. Lindíssimo, né? Deixa eu pegar. Olha só isso aqui, gente. Que maravilhoso esse vestido. Chique é, irmão. Adorei. Lindo, né? Nossa, eu amei esse vestido. Eu amei várias coisas, né, gente? Vocês sabem como é que eu sou. Descontrolada. A Lívia também, tá? Olha só esse aqui. Que lindo, gente. Estanta cor. Maravilhoso. Lindíssimo, tá? Bom, pessoal, acho que deu pra você conhecer um pouquinho aqui da Missy. Olha, ainda vou mostrar mais um vestido que eu vi aqui na Arara. Olha só que lindo esse. Ai, que lindo. Deve ficar perfeito. Nossa, com certeza, né? Peraí que eu vou chamar vocês. Foi pro outro lado ali da loja. Que eu quero mostrar esse lado aqui. Olha que lindo que tá essa parte aqui, gente. Olha. Com as joggers bem coloridas. Nossa, a cartelagem de cor dela é linda, ó. Além da jogger aqui, ó. Você tem a composição, ó. Pra você fazer com as t-shirts. Olha que lindo. Bem legal, né? Meninas, ótima dica pra você que quer comprar moda boutique pra revender aí na sua loja. Se você vier aqui no Brás, não deixe de visitar a Missy, que fica aqui na rua Silvia Telles, número 283. Beijo pra vocês. Ótimas compras. Um beijo, ficar com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.